Amor? Nossa, meu marido tá chegando. Nossa, mas tá uma bagunça aqui. Deixa eu dar uma varrida aqui. E amor, a vassoura tá aí? Tá sim. Vou ir pegar ali, então. Vou dar uma varrida aqui fora. Nossa, que bagunça. Oi, amor. Oi, amor. Pode passar. Ah, muito obrigada. Tá dando uma varridinha aí? Aham, tava uma bagunça aqui. Eu resolvi varrir aqui. Ah, eu imagino. Não tem como eu limpar mais, né? Não, amor. Pode ficar tranquilo que esse serviço agora é meu. Por isso eu amo você. Ih, amor. Tudo tranquilo? O que foi? O que foi? Olha a minha situação. Olha, eu não aguento mais isso. De verdade. Tá difícil. Não, amor. Vai desculpando, que às vezes eu... Mas vai dar certo, amor. Você viu o que o médico falou? Mas nunca dá certo. Mas você viu o que o médico falou? Que continuar o tratamento vai dar tudo certo. Olha, tá difícil. De verdade. Eu não consigo mais. Eu não consigo sentir minhas pernas. Não, amor. Vai dar certo. Vai continuar tomando seu remédio. Que daqui um dia você tá aí de pé de novo. Eu não tô aguentando mais, amor. Vai dar certo, amor. Pode ficar tranquila. O que é, amor? Trouxe um lanche pra você. Ai, muito obrigada, vida. Ai, esqueci o café. Não, mas primeiro eu preciso falar um negócio com você. Eu queria te pedir desculpa. Do jeito que eu falei com você hoje de manhã, eu acho que foi sem necessidade ter falado daquele jeito com você. E tá pesando minha mente. Não precisa se preocupar com isso, não. Eu também, eu tava meio nervosa. Falei o que eu não deveria. E eu também só tenho a agradecer, né? Você me ajudou tanto. Ah, que bom então, amor. Faz comida pra mim. Oi, amor. Oi, amorinha. Tem mais bolacha lá dentro? Tem sim. Então tá, eu vou conseguir. Mas enfim, amor. Você não precisa se preocupar com isso, não. Amor, eu fico feliz, então. Tá tudo bem. Amor, cheguei. Já tô indo, amor. A porta tá trancada, né? Eu batendo aqui. E aí, amor? Tudo bem? Tô bem sim. Como é que tava aí? Só de boa? Ah, é ruim ficar sozinha, mas... Não, mas agora eu tô aqui. Vou fazer companhia pra você aqui, ó. Lembra que você tinha pedido pra mim trazer alguma coisa pra você comer? Lembrei. Cadê? Só que eu tava com a cabeça cheia lá no serviço. Ah, muito problema. Nossa, amor. Eu tô com fome. Não, amor, mas eu tenho um dinheiro aqui, ó. Pra eu pegar esse aqui tudo. Pra você comprar só de comida pra você. Nossa, muito obrigada. E o mais importante também que eu trouxe pra você, seu remédio. Ah, meu remédio. Muito obrigada. Não, não tem nada não. Agora eu vou lá na cozinha, ó. Tá bom. Ih, amor, eu vou... Tá voltando lá pro serviço, viu? Mas já. É, porque eu tenho que resolver os problemas lá. Tá bom. Mas agora na parte da tarde eu tô aqui, viu? Tá bom. Tranquilo? Uhum. Tá bom. Ele acha mesmo que eu vou beber isso aqui, né? Mal sabe ele. Meu dinheirinho. Ele é tão besta. Mas e aí, que dia que você vai falar pra ele? Falar o quê? Sobre isso? Você vai ficar até quando mentindo pra ele que você usa isso? Ele não precisa saber de nada agora. Aliás, eu tô numa vida boa. Ele faz tudo. Ele arruma a casa. Ele dá boa desse jeito? Lógico. Eu só fico sentada. De boa. Uma hora ou outra ele vai acabar descobrindo. Que descobrir o quê? Isso aqui é nosso segredo. Ele não pode... Amor, eu acho que é isso. Olha. Oi, amor. Tudo bem? Oi, tá bem? E aí, Cujá? Tudo certo? Aham, tudo bem. Ai, amor. Aproveitando que você chegou, você podia pegar um copo d'água pra mim. Não, eu trago sim, amor. Pode ter... Traz um pra mim também, por favor? Não, eu trago sim. Sem problema. Tá bom. Viu? É isso que eu tô falando, hein? Faz tudo pra mim. Que, amor? Essa água... Então, obrigada. Obrigada. Que, minha cunhada? Nossa, a água tá quente. Quente, amor? Lógico. Você pegou da torneira, né? Não. Certeza. Você sabe que eu odeio a água da torneira. Não, eu vou botar uns cubinhos de gelo aqui, viu? Por que você não vai lá e pega? Fica quieta aí na sua. Que, amor? Botei uns cubinhos de gelo aí, ó. Muito obrigada. Viu? E aí, como é que tá aí? Tá ótimo. Tá bom? É, amor. Você precisa pegar o controle pra mim, né? Não, cara. Ah, não para de ser folgada. Vai buscar. Fica quieta aí na sua, né? Não, não fala assim com o meu bebê. Não, amor. Não liga, não. Olha o jeito dela. Você é muito folgada. Não, filha. Qualquer necessidade de falar assim com ela. Não tô te entendendo. Não, perdi até a sede. Você não, amor. Bebe. Você precisa se calar. Não, não quero, não. Só pega o controle pra mim, por favor. Tá bom, vou pegar. E, amor, como é que você tá passando os tempos esse dia que eu tô ficando mais fora de casa? É, amor, só é ruim ficar sozinha, né? É, tem esse ponto ruim, né? Mas... Não tem nada a reclamar, não. Você faz tudo por mim, né? Nossa, amor, já é uma e meia. Já tá quase na hora de eu entrar pro serviço. Eu vou lá, né? Já vai? Chegar aqui. Tá bom, amor. Beijo. Bom serviço. Beijo, viu? Já que eu esqueça, cai aqui. Amor? Amor? O que você tá fazendo aqui? Eu esqueci minha carteira, eu vou ter que ir pra pegar. Por que você tá em pé? Não tô entendendo? Vai, amor. Eu comecei a sentir minhas pernas do nada, você acredita? Ah, do nada. Foi eu sair pra ir pro serviço, eu voltar... Sim, amor. Eu comecei a sentir minhas pernas e eu fui tentar andar e eu consegui andar. Você contou pra ele? Contei. O que ela me contou? Tem uns dois anos já que ela está andando. Peraí, dois anos? Não. Sim. Dois anos já não. Não, é lógico que não. Tem dois anos que ela está andando já. Cala a boca. Como assim você não contou pra ele? Eu contei que eu tava andando, né? Então, dois anos que você tá me enganando esse tempo todo. Não, amor. Não é te enganando. Eu fazendo de tudo pra você. Eu faço comida, lavo roupa, lavo casa, todo dia. Trabalhando também. Você não pensa em mim, não? Não, amor. Não é assim também, né? Não é assim? É porque tava bom, entendeu? Ah, tava bom. Não tava fazendo nada. Não sei pra ela. Você fica quieta. Você fica quieta. Que ninguém tá falando com você aqui. Ai, não. Quer saber? Eu não aguento isso aqui na minha cabeça. Amor, mas não vou conversar. Não, não quero conversar, não. Tchau. Quero saber, não. Olha aí. Olha o que você fez. Você só complicou as coisas. Cheguei aqui. Você já tá bom tanto. Nossa. Nossa, amor. Finalmente. Nossa, tô cansada. Oi, pessoal. Oi, sogra. Você tá boa? Oi, mãe. E aí, cunhada? Nossa, minha filha. Que roupa que é essa? É de fazendeira mesmo, viu? Nossa, eu pensei que eu ia chegar e eu ia ter... Oi, filha. E aí, mãe? É, filhinha. Eu vim te receber com todo carinho. Você olha pro meu cabelo. Ah, mas não é mais que obrigação de vocês, né? E ainda mais essa aqui, com a roupa de caipira. Tá parecendo uma marmota? Oi, mãe. É porque, você sabe, né? Muita coisa pra fazer. Não dá nem tempo de eu me arrumar direito. Amor, para de falar assim, Denas. Ela é de sua família. Pois é, filha. Eu venho te esperando com tanto carinho. E você vem me tratar desse jeito, filha? Como é que pode? Nossa, mãe. Vocês viram morar aqui. Tá parecendo um roceiro. Tá tudo jogado. Ei, amor. Para de falar assim. Olha, na verdade, eu nem queria vir aqui. Que isso. Nossa, como essa planta tá seca. As folhas feias, viu? Mãe, como é que a senhora dá quando a gente toma banho aqui no chuveiro? Filha. Cai pouca água e ainda é fria. Eu não tomo banho na água fria. Tem que tá quente. Filha, a gente mora na roça. E daí? Manda o cara vir arrumar. Não, não. Filha. Não vou aguentar ficar aqui não, viu? Nossa. Como é que pode? A Ana tá reclamando agora até do meu chuveiro. A gente é pobre. E aí, cunhada? E aí, cunhada? Como é que você tá? Só vendendo as ovinhas aí? É. Pelo visto, vende bem. Eu tava olhando dali e vi muitos clientes chegando aqui. Pois é. Graças a Bárbara, né? Eu não vou tirar o mérito dela, não. Ela sempre tá mandando dinheiro pra gente. A gente vai repor nos ovos. Aí, mais clientes vai conhecendo a gente. Esse aqui é nosso sustento. Que bom, né? É. Bom demais. Nossa, eu sempre gostei do tempero da roça. Eu amo. Eu só não venho morar aqui por causa da Bárbara. Pois é. Falando nela, sabe, cunhado? Eu fiquei até um pouco chateada, sabe? Minha irmã era muito diferente antes de sair daqui. Muito humilde. Verdade, era mesmo. E agora, ela voltou assim, de uma forma meio soberba. Até reclamando do lugar que ela veio, sabe? Aí, eu não consigo entender. Já conversei com ela, mas não adianta. Pois é. Vou ter que falar com ela de novo. Ó, cunhado, vou fazer um negócio. Hã? Leva aqui uma cartelinha de ovo. Já vai ali dentro. Frita o ovinho pra você. Tá bom. Nossa, eu vou fritar o ovinho lá na hora. Então, tá bom. Obrigado, viu? Nada. Que dia que eu vou sair dessa roça aqui que eu não tô aguentando mais? Que calor que é isso? Eu não tô acostumada com isso. Olá, minha sobrinha. Tudo bem? Sobrinha? Eu nem te conheço. Você não tá lembrado do seu tio João? João? Não tô sabendo de nada, não. Não conheço ninguém daqui, a não ser minha família. Querida, eu peguei você, ó. Que menininha nos meus braços. Você não tá lembrado do seu tio? Não, acho que você tá me confundindo, viu? Não acredito que você não lembra do seu tio. Deixa eu tirar o chapéu pra ver se você lembra mais. Ó, ó. Seu tio João, filho de Maria. Maria das Dores, aquela lá. Lembrou agora? Não. Nem com chapéu, nem sem chapéu. Entendeu? Acho que é bom você me deixar em paz, que eu já não tô feliz aqui nessa roça. Que eu não sou daqui, não gosto daqui. Entendeu? Então, tchau. Vixe, que menina amargurada. É, não lembra, né? Fazer o quê? As origens dela. Ei, meu genro, aqui é maravilhoso, né? Pra gente morar, né? Nossa, minha sonha. Ah, eu gosto de ficar cuidando das minhas plantinhas. Se eu pudesse, eu morava aqui. Eu só não moro por causa da sua filha mesmo. Oi, irmã. Oi, irmão. Tudo bem? Tudo bem? Quem é esse aí? Aqui é o noivo da Bárbara. Você conhece, não? Tudo bem. Tá lembrado dela, não é? A Bárbara, é lógico sim. Eu fui pra conversar com ela. Ela me esnobou, nem me reconheceu. Disse que não tem lembrança de nenhum tio João, não. Pois é, tá vendo? Eu tô aqui conversando com ele, que aqui na roça é tão bom da gente viver. Criando galinhas. Ó, o pé de manga, a gente tirando a frutinha do pé. Pé de limão. Aqui é maravilhoso. Aquela menina, ela pegou a pequenininha no colo e ela não lembrou do tio dela. Ainda falei. Eu sou filho de Maria, Maria das Doura, não lembra, não? Pois é, irmã, isso é um pouco triste. Ela disse que fez até de mim, que sou mãe dela, que dirá você, né? Que tem muito tempo que ela viu. É, irmã, muito me admiro. A menina daquela, ela pegava ela pequena, levava ela no colo e dizia assim, tu lembra não? Que eu dizia assim, ó, bora ali pescar. Ela ia pescar comigo na beirada do rio e não lembrava do tio. Um dia disse a ela, tio João, filha, lembra de mim não? Filho de Maria das Doura, você não lembra do teu tio? Ela disse que não lembra não. Mas não tem nada não. Deixa pra lá. Eu vou ali, viu? A Bárbara tá muito complicada, viu? Tem que conversar com ela. Converse mesmo, converse mesmo, velho. Converse mesmo, viu? Que ela tá, ó, não tá aquela pessoa mais. Não sei o que foi que aconteceu com ela. Não lembra as origens dela. Eu vou ali que eu tenho que dar comida pras galinhas, viu? Não, tá bom então. Tá, esquenta não. Tchau. 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 Triste, viu, isso aí, viu? Você tá vendo a situação? Tem que estar feio mesmo, viu? Agora eu vou conversar com ela, sério. Se ela não consertar... É, eu vou lá falar com ela. Vai lá, que ela tá precisando de uma boa conversa, né? Ei, deixa eu te falar. Como é que você aguenta morar aqui num calor desse? Uai, normal. É o lugar que a gente vive. Normal? É. Não, eu vim passar uns dias aqui, mas assim, eu já tô querendo ir embora, eu não tô aguentando mais. Eu tô falando até sozinha nos campos, porque esse calor é insuportável. Tá me deixando doida já. Entendeu? Ó, e outra coisa. Você não vem inventar de falar com a mãe pra eu ficar mais dias aqui, porque se ela me prender aqui, eu vou fugir. Bárbara, eu sinceramente não tô entendendo por que que você tá assim. Até parece que você não viveu aqui. Até parece que não foi daqui que você veio. Sabe? Você tava acostumada com o calor, com a casa, com tudo. Aí você vai pra outro lugar, volta com essa soberba lá em cima, entendeu? Achando que é a rainha de tudo e que não pode suportar um calorzinho, um mosquitinho, não pode suportar nada. Ó, eu vou falar que nem eu falei pra um cara estranho que me procurou agorinha, que eu já tô estressada já por causa do calor. Aí lá vem um cara que eu nem conheço na vida e vem me estressar de novo, mais ainda. Aí lá vem você com essas picuinhas suas, com essas conversinhas. Ó, eu não quero saber. E outra coisa, eu finge que eu nunca morei aqui mesmo, não. Um lugar de pobre desse que é lugar pra porco, entendeu? Isso que é lugar pra animal. Eu não sou obrigada a ficar aqui. Eu vou dar um jeito de ir embora. Pois é, minha senhora, tá sendo tão bom passar esses dias aqui com vocês. Aonde que você tava? Nossa, eu já tô aqui horas e horas agoniada nesse lugar, entendeu? Horas e horas o quê, amor? Acabei de sair com sua mãe. É por isso mesmo. Você não consegue achar o caminho de casa, não? Não, amor, para com isso, ó, por favor. Ó, e eu vou falar a verdade pra senhora. Eu não aguento ficar aqui, não vou ficar aqui. Você vai ficar assim aqui ainda? Não vou, não vou, não vou. Você tá até gaguejando. Você tava fofocando de mim com a minha mãe? Só pode, né? Não, a gente tava na casa da vizinha. Ah, tá. Ó, e é que nem eu tô te falando. Não vou ficar aqui, não aguento. Não, eu não mereço estar aqui nesse lugar. Isso aqui, como eu falei. Você merece sim, você presta atenção, viu? Como eu... Você nasceu, foi aqui. Dá licença. Como eu falei pra Carol, isso aqui é lugar de porco. Nem a senhora devia estar aqui, ó. Como é que a senhora tá se vestindo? Então você é uma porca, né? Que você nasceu aqui. Você que é que tá se misturando com eles, entendeu? Ó, eu só falo a última coisa. Eu vou embora daqui. Nossa, minha saudade, tá difícil essa filha da senhora, viu? Nem eu tô aguentando mais. Eu tô muito triste com ela. Vamos entrar. Ei, meu amor. O que você quer? Onde você vai? A gente já vai embora? A gente não. Eu vou embora. Você vai ficar aí pra você aprender o que você tá fazendo com a sua mãe e com a sua irmã. Não, mas eu tô fazendo o que é certo, né? O que é certo? Não, você nasceu aqui. A sua origem é daqui. Mesmo assim, a gente mudou pra um lugar tão longe. A gente mora na cidade. O que importa? Porque você mudou de cidade. Você vai mudar o seu caráter? Não, por favor. A sua educação. Vamos, vamos se acalmar. Vamos se acalmar? Nada. Eu tô indo embora. Você vai ficar aí. Tchau. Como é que ele pode me deixar aqui? Eu não acredito. Ó, que paisagem boa. Morar na roça, naturelha. É bom, né, mãe? Mãe, irmã, eu vim conversar com vocês. Olha, eu peguei muito pesado tratando vocês dessa forma. Desde quando eu cheguei que eu tô tratando vocês mal. E assim, ninguém merece, né? Já fazia muito tempo que eu não via vocês. Eu sempre não querendo tocar no assunto de que eu já morei aqui. Porque a gente sempre esteve juntos. E depois que eu casei, eu fui morar na cidade. Eu errei muito e eu tô muito arrependida. Inclusive, o Gabriel me deixou exatamente por esse meu jeito de ser. Então, assim, eu estou disposta a mudar. Eu não vou tratar vocês mais dessa forma. E eu tomei uma decisão. Eu vou morar aqui com vocês. Mãe, filha, a casa aqui tá de portas abertas. A gente sempre amou você. Não é, filha? É claro, irmã. Você pegou bem pesado com a gente. Mas nós somos família. Nós te amamos. E é claro que as portas aqui, né, mãe, sempre vai estar abertas pra você. E você sabe muito bem que antes de você se casar, a gente era muito feliz aqui. E a gente vai continuar sendo. Então tá bom. Amo vocês. Amo vocês. Olá, tudo bom? Oi, boa tarde, moça. Tá aqui o meu currículo, ó. Ok, eu vou lá tá conferindo ele e já trago pra ver. Tá bem. Eu guardo aqui mesmo? Aqui mesmo. Tá aqui. Currículo muito bom. E aí, deu tudo certo? 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 Moça, mas foi há tanto tempo. E além do mais, me garantir que vocês estão precisando de pessoas que têm essa vaga nessa empresa? Sim, só que esse currículo não serve pra essa vaga. Por favor, eu faço de tudo que for preciso. Eu preciso realmente muito dessa vaga. Estou passando por uma fase muito difícil da minha vida. Mas eu sou uma pessoa boa de confiança. O que aconteceu já passou. Foi coisa quando eu era jovem ainda. É, mas é só uma coisa que a gente sai, a gente colhe. Então, no momento, você ficou errado, tá com a minha vida. E aí, você vai fazer todas as pessoas que têm uma boa tarde. Oi, meu amor. Oi, minha mãe. O que foi que você pegou essa carinha? Péssima notícia pra te dar, viu? O que foi? De novo. Não te pegaram? Nossa, eu já tô cansado. Sempre é a mesma coisa. Me diga... Ah, não, Pedro. Não me diz que é por causa daquilo de novo, não. Ah, não, não é possível. Esse povo tá de brincadeira com a nossa cara já. É uma coisa que aconteceu no passado e eles vão ficar te martelando por causa disso? Pra sempre. Eu nunca vi povo desse jeito. Não, mas vai dar certo. Você vai conseguir. Pode tentar de novo que você vai conseguir. Já que eu tô precisando tanto. Eu sei, a gente tá precisando. Minha mãe doente desse jeito. Sim. Nossa, amor. Vai lá tomar um beijinho, esfriar a cabeça um pouquinho, tá bom? Obrigado, meu irmão. Marinho, vamos lá arrumar sua roupa. Não é possível. A mesma coisa, o povo. E aí, Pedro. E aí, Matheus. Beleza? Joia. E aí, como é que foi lá a entrevista? Moço. Novamente, cara. Não deu certo, viu? Sério? Não, difícil. Aquele problema lá na justiça complica a minha vida. Ô, esse povo complica as coisas, né? Fica julgando as pessoas pelo passado. Nossa, já foi há tanto tempo, mas... Ó, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá de novo, porque como o chefe é meu amigo, eu vou dar uma forcinha pra você e tentar colocar você lá dentro, né? Porque como você é uma boa pessoa, eu acho que você merece essa vaga. Poxa, sério mesmo, cara. Com certeza eu faço isso por você. Ô, valeu, viu? Que a situação lá em casa tá difícil. Eu imagino mesmo. Não. Valeu, viu? Valeu, Pedro. Obrigado. Que povo de hoje não é difícil. E aí, Pedro? E aí, mano? Tudo bom? Beleza. Moço, mas o que você tá fazendo aí? Um rapaz bom como você. Você não precisa de serviço desse aí, não, mano. Pois é, moço. Isso é o que eu tô conseguindo aqui pra tentar pagar as contas lá de casa. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu consegui falar com o meu patrão lá e ele vai dar uma forcinha. Ele realmente reviu o seu caso, né? E ele vai dar uma força pra você. Você pode tá indo lá na empresa. Eu vou até te ajudar pra você não tá indo lá sozinho. Poxa, que bacana, cara. Sério mesmo? Com certeza. Nossa, tá bom demais, hein? Essa oportunidade aí você não pode perder, não, porque... Não, pra terminar isso aqui eu vou lá em casa, então. Não, com certeza você pode ir lá que vai dar certo. Eu passo na sua casa, então, pra gente ir junto. Pode ser? Ô, bom demais, hein? Valeu. Nem como te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Oi, amor. Oi, meu bem. Nossa, você não vai acreditar. Me conta. Ótimas notícias, hein? Lembra do Matheus, aquele meu amigo? Então, ele conhece aquele rapaz lá dando a empresa. Aquele que você foi aquele dia? Sim. E ele conseguiu uma nova chance pra mim. Você tá brincando, Pedro. De verdade. Tô tão feliz. Ai, não. Finalmente a gente vai mudar de vida um pouco. Nossa, você vai poder ajudar sua mãe, que tadinha. Com certeza, ela tá precisando muito de mim. Sim. Então tá bom. Eu vou lá me arrumar, viu? Tá bom. Vou agora mesmo, só se for mim. Lógico que eu vou trazer. Ai, nossa. Eu sei que ele conseguiu. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Matheus. Como? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Opa, boa tarde. Tô bem, sim. Obrigado aí por essa oportunidade, viu? Tudo bem, Pedro. Mas você pode me dar o seu currículo pra me dar uma conferida, por favor? Nossa, Pedro. Mas você tem um currículo tão bom, por que você não trouxe esse currículo pra mim antes? Na verdade, eu já trouxe sim, só que não deu muito certo. A moça não gostou, porque eu já tive um probleminha aí com a justiça. Sério, Matheus, que acontecesse aqui na minha empresa? Não é possível. Não é possível, não acredito nisso. Minha empresa só tem funcionários exemplares. Nunca aconteceu isso aqui. Pode entrar, Carol. Tudo bom? Confirma a reunião de quatro anos, certo? Certo, pode confirmar. Tá bom, tá confirmado, tá? O senhor quer que achar minhas seguranças? Pra quê? Porque, rapaz, eu vim aqui e eu já tinha falado pra ele não retornar com esse tema moncha na revô dele, onde... Calma aí. O currículo dele é muito bom. Foi você que maltratou ele quando ele veio aqui? Não, eu trazei. Eu passei a vergonha de nossa empresa. Ah, e quando você entrou na nossa empresa eu te mostrei isso? Você tratava as pessoas? Você está muito bem disso, né? Foi ela que te maltratou? Foi ela, mas está tudo bem. Só quero saber mesmo é dessa vaga. Como você pode fazer isso, hein? Desculpa, mas... Eu não vou falar que tem a gente. Eu não vou falar que tem a gente. Eu não vou tratar o mundo certo. É que é. Sim, mas não precisa tratar a pessoa que faz educação, né? Está muito bem que a nossa empresa a gente quer pessoas que tenham caráter e respeito e sabe tratar melhor as pessoas. Você sabe muito bem isso. Você aprendeu isso. Você pode esperar lá na recepção. Agora eu vou conversar com você. E Pedro, essa vaga daqui é sua, tá? Muito obrigado, seu Roberto O senhor não sabe o quanto essa vaga é importante pra mim Você merece com esse currículo ótimo que você tem, entendeu? E deixa eu te falar um negócio Esquece o passado, agora é uma nova vida Então você vai viver aqui na minha empresa Você vai gostar muito, vai ser bem recebido E você começa amanhã às 8 horas, ok? Ah, muito obrigado Vou fazer o meu melhor aqui, hein? Tá bom, te espero amanhã, hein? Obrigado, seu Roberto Apesar de mim, eu tô aqui, viu? Valeu Tudo bem, amor? A perna tá doendo, não? Nossa, que gata, hein? Que isso? Tá maluca, amigo? Fica mexendo com a minha mulher desse jeito? Que você, aleijadinho desse jeito Vai bater agora, é? Seu mulambento, dá conta nem de correr Ah, você acha que eu não consigo me defender, então? Quer saber? Compreendido Você acha que você é melhor que quem? Por que você tá humilhando ele? Fala, rapaz Bora, abaixa aí, pega isso com o velho agora Moço, por favor, me perdoa Nunca mais vou fazer isso com você Fui o... Nossa, sei muito essa educação com você Nessa situação que o senhor tá hoje Eu tô aqui te esnobando, te humilhando Me perdoa Bom, desculpar eu desculpo Só que agora eu não acho que... Você deveria ter vergonha na sua cara Olha o jeito que ele tá, o jeito que você tratou ele Você deveria ter mais senso, você não acha? Isso é pra você aprender A não mexer com pessoas tão machucadas E não pode fazer nada Agora Já que você tá com medo dele Vamos fazer o seguinte, então Ah, tá vendo aquela moça ali? Chega nela E fala pra ela assim que você quer apanhar Fala pra ela dar uns três tapas em você E se você não quiser Você recebe dele Eu faço o que vocês quiserem Mas só não deixem ele Você tá bem, amiga? Tô bem Tem certeza? Agora eu tô Moça, moça, me ajuda, por favor O que aconteceu? O que foi? Moça, aconteceu uma coisa ali E eu queria que você me ajudasse Mas o que que é? O que que aconteceu? Eu humilhei o rapaz com deficiência E agora ele quer me humilhar também Mas você vai me ajudar Hã? Te ajudar? Como assim? Como que eu vou te ajudar nisso? Moça, é o seguinte Eles querem que você me humilha Então você vai me xingar E vai me bater na minha cara Não Só pra eles verem Não, não posso fazer isso Moça, vai fazer o que eu tô mandando Por favor Não, eu não posso fazer isso não Eu nem te conheço Você chega aqui do nada Eu nem sei quem que você vai bater em você Não tem nem motivo É mais fácil levar um tapa seu Do que um tapa daquele homem grande lá Por favor Só um Mais de um Tá bom Mas Moça, com mais emoção Mais agressividade Vai Ele vai me bater Vamos Não, moça Mas aí eu vou acabar te machucando Não, moça Eu confio em você Vai Outro Mais forte Mais forte? Vai, moça Vai, vamos Mais Peraí É empolgante isso Nossa, moça Muito obrigado Você salvou minha vida Te devo essa, viu? Tá Eu fiz o que você me pediu E mais uma vez Desculpa Desculpa as aceitas Isso é pra você ver Pra você nunca mais mexer com ninguém Que é pobre Ou tá com alguma deficiência Porque isso não se faz Tá bom Mas Você está desculpado Agora Vai Pode ir Tá bom Bora Ai, muito sem noção Esse menino Tá Vamos pra casa Vamos, sabe Vamos Ai, amor Não vejo a hora De você largar seus poucos Pra ficar só comigo Espera esse tempo Pra nós ficar juntos Mas nem que deu certo Você pediu comida? Não, você pediu comida? Você falou que eu estava com fumo Meu amor, tudo bem? Meu amor O que você está fazendo aqui? Seu avô não estava marcado Para as oito da noite? Sim, mas eu consegui antecipar o Luele Não ficou feliz de me ver? Claro que sim, minha princesa É porque eu não esperava você aqui Esse momento O que foi? Tá tudo bem? Claro, porque não estaria Você está com alguém aqui Eu tenho certeza, Felipe Nossa, para com essas paranoias de doida Paranoia de doida? Doida, né? Sim Você que é a pro Eu tenho certeza Eu vou achar agora Não, calma aí, meu amor Não tem ninguém aqui, não Você acabou de chegar Vamos conversar primeiro aqui Eu não vou conversar Eu vou entrar Eu vou procurar Dá licença Eu tenho certeza que ela está aqui Claro que não, meu amor Eu tenho certeza absoluta Meu amor, eu já te falei Que não tem ninguém aqui Eu estou com cara de palhaça, Felipe Não, me responde Claro que não Me fala onde que ela está Não tem ninguém aqui, Carol Tem alguém aqui, sim Ai, como que eu Como você confia em mim desse jeito? Você chega de viagem fazendo esse escândalo todo Não, eu pedi fazer uma surpresa Mas olha a reação Quando você me recebeu Você quer que eu pense o quê? Você está com alguém? Claro que não, minha princesa Eu nunca te deixaria Você acha que eu trairia você Por qualquer uma? Claro que não Felipe, você jura Que você não vai mentir para mim? Eu juro, meu amor Você é a única Você é a minha princesa Meu denguinho Por que você acha que eu parei isso com você? Você jura que você não está me enganando? Eu juro Por que eu parei isso com você? Você não bate as coisas Eu sempre te amei Eu sempre dei tudo para você E você faz Entra fazendo esse escândalo no topo Como se eu fosse um cafajeste Qualquer um Ah, é porque eu fiquei insegura Me desculpa Você me recebeu daquela forma Você queria que eu pensasse o quê? É, meu amor Eu sei que eu tinha recebido De uma maneira meio Chata, né? Mas é porque eu não esperava você chegar Aquela hora também Tão precipitada Aí você chegou Eu assustei Já tinha combinado Sei Você me buscou no aeroporto? É, era Mas é porque eu estava com saudade Eu queria te fazer uma surpresa Ô, minha princesa, eu sei Mas eu precisava ser daquele jeito Entendeu? Você chegou mó brava Pensando que tinha alguém aqui Que barulho é esse, Felipe? Nada Não, nada não Esse barulho não é o do seu celular É do meu telefone Que eu comprei recente Nesse aqui É o telefone do meu escritório, meu amor Nada demais, não É porque Você comprou um outro telefone Sim Não me comunicou? Mas pra que você queria Que eu falasse pra você? Não faz sentido É do meu serviço Você sabe que o meu Eu estava com muitas conversas Muitas mensagens Como você queria Que eu trabalhasse desse jeito? Felipe, você jura Que você não está mentindo pra mim? Eu não estou, meu amor Por que eu mentiria pra você? Olha aqui Eu te amo Eu só tenho você Você jura? E vai ser você Pro resto da minha vida Você jura? Eu juro Você está me entendendo? Você está merecendo Tomar um banho Descansar Eu estou um pouco cansada Da viagem Eu vou tomar um banho então Vai tomar um banho Descansar Eu vou fazer uma comidinha pra você Tá bom? Tá, não Então a ideia é melhor Eu vou descansar um pouco Mas se a gente sair pra comer alguma coisa Pode ser? Pode ser, ué Melhor ainda É bom que eu não precise fazer jantar Eu estou com preguiça Deixa eu ir lá Vai fazer uma... Não sei, mãe, irmã Fala o seguinte Não começa com isso não Já estou de cabeça cheia Você viu o que eu tive que passar? O sufoco que eu tive que fazer? A mentira que eu tive que contar pra ela O celular do escritório Não sei nem de onde que eu tirei isso Mas calma, que vai dar certo, tá bom? Eu tô planejando Tô tudo um plano na minha cabeça, tá bom? Quero que você confie em mim, que vai dar tudo certo Oi, bom dia Bom dia? O que você tem com o meu marido? Ah, o que você tá falando? Entendi O Felipe me falou que agora Você é uma nova funcionária Que tá arrumando aqui, vai fazendo umas diárias aqui De vez em quando E ele me falou que você chegou agora na parte da tarde Me responde uma coisa Hoje de manhã, quando eu cheguei Eu tenho certeza que tinha alguém aqui E ele tava escondendo, você viu alguém? Não, senhora, eu não vi nada não Ok Deixa, me tira uma outra dúvida Por gentileza O Felipe Colocou, ele comentou Eu não tenho certeza o telefone Antes do meu voo chegar Que tinha colocado um sistema de segurança Eu tô vendo que ele colocou câmeras Câmeras? Sim Você por acaso sabe onde que fica? Se é no notebook dele Se é no celular O acesso pra mim tá olhando as imagens? Olha, Patrô Eu sinceramente, eu não sei Eu tenho certeza que você sabe Você que não quer me dizer Não sei Eu nem sabia Como você disse Eu cheguei hoje, né? Entendi Não sei direito Pode deixar Eu vou dar um jeito de descobrir Qual que é a empresa que instalou as câmeras E vou entrar em contato Tá bom Obrigado Oi Boa tarde É... É do Detec Seguranças? Sim Tudo jóia Não, é porque o meu marido instalou aqui em casa um sistema de segurança E eu gostaria das imagens Porque deu um problema Ele tá viajando E eu vou responder por ele Tá O nome dele? Felipe Valadão Isso Tá Já enviou? Só um momentinho Deixa eu só conferir aqui Peraí, por favor Chegou Tá bom Obrigado Tchau, tchau Eu vou descobrir agora Gente O cinismo Reina na pessoa Não acredito Ah, mas eu vou me disfarçar E é hoje que eu vou pegar No pulo Passo e vou Oi, meu amor Vai ficar sozinho hoje Vai sempre quis ficar assim O que você quer? Alguma coisa importante Alguém pode me explicar alguma coisa? Eu não sei Não sei nada Eu só vim Conversar A pena nós só ia conversar Nada demais Uma conversa, nada demais É Você acha que eu sou idiota? Como assim? Eu tenho a cara de idiota? Eu não tô entendendo o que você tá querendo falar, não Eu te fiz uma pergunta Eu tenho a cara de idiota? Não, por quê? Porque eu tô sa... Eu sei do caso de vocês dois Eu queria entender, Felipe Claro? Não, fica quietinha Dá uma segurada Claro Caso Porque eu sabia Eu sempre soube do caso de vocês dois O que mais me irrita É você com esse cinismo todo o tempo todo Que isso, meu amor? Para de falar assim Quando eu te perguntei Sabe o que eu tenho pena, ô Bárbara? Porque o Felipe engana Ele mente Falou que você era a princesa dele Essas coisas, né? Ele é assim Ele sempre foi assim Mentiroso Agiloso Você quer saber? O papel de divórcio já tá feito Desse casamento você não vai levar nada Você pode ter certeza disso Vai sair sem nada Que isso? Vocês dois se merecem Vocês tem que ficar realmente juntos Assim, ó Vai feito um pro outro Não, meu amor Calma Calma nada Calma nada Cala a boca Chega Tô cansada Acabou Vocês dois se merecem E... Dá licença Vocês dois se aproveitam Se merecem aí Que vocês dois nasceu mesmo Pra ficar assim A gente pode ficar junto? Agora você tem que ter esse papo Pode ficar junto? Ué, mas não era isso que você queria? Ficar junto? Depois que ela vai embora Você quer me largar? Não, não Agora não pode ficar Eu falei pra você Divorciar dela Você não quis Falou Ai, não posso Eu invento um monte de desculpa Agora que ela Subiu no nosso casinho Você quer ficar com medo? Eu não sou a segunda opção De ninguém, não Tá? E pra mim Já deu Cansei, ó Eu quero só minhas contas Meu dinheiro na minha continha Tá, ó Eu não quero nem ver sua cara Com certeza Eu ia adorar Ficar no lugar Com você Hã? Ai Ai, ai Me ajuda Ai, minha perna Tá doendo muito Ai Cuidado, cuidado Ai, tá doendo muito Ai Ai, tá doendo Cuidado, cuidado Abaixa aqui Cuidado Eu tenho que ligar pra minha esposa Urgente, tá bom? Não, pra quê? Vem cá Eu preciso muito de você Tá doendo Calma, calma Tira a mão Não consigo mexer É porque eu tenho que ligar pra ela mesmo Não, é Pra quê? Ela nem te valoriza Aliás Nossa, ela tá até atópica Aqui Quem que é? É minha esposa Ai, ela tá fazendo compra Pra que que ela tá te ligando Ela desligou Ai Pra que que você vai ligar pra ela? Me ajuda Ai Calma, moça Calma Ai, tá doendo Não entende Olha, eu tô falando Ela não quer nada com você direito Ela não te valoriza Eu vou te valorizar Você precisa de alguém A gente valoriza de verdade Volta aqui Eu gosto muito de você Eu sei Eu te acho muito lindo Então Eu vou tentar ligar pra minha esposa Novamente, tá bom? Só um minutinho Tá, vai Oi, amiga Nossa, eu tô ótima Você nem imagina Quem que eu tô tentando ficar Eu sei que eu vou conseguir, né? Até porque Aquela empregadinha Acho que ela não vai ficar Muito tempo junto, não É, amiga É aquele jardineiro Super gato Nossa, ele é lindo, né? Eu tô vendo Se eu consigo Levar ele pra festa Hoje à noite Comigo Ah, eu vou ver Se eu consigo Vai dar certo, amiga Tchau Nossa, tomara que ele aceite Ai Oi Oi Você tá melhor? Tô sim Só tá um pouquinho dolorido Você quer que ele te ajude a descer? Claro Devagar Cuidado Muito obrigada De nada Então Você disse que Eu mereço uma pessoa melhor É claro Você merece alguém que nem eu Você não acha? Sim Mas Você não acha que Nós devemos ir para um lugar mais recebado Um lugar melhor? Pois eu ia adorar Ficar um gato com você Ah Hum E aí Eu vou te dar um lugar mais recebido 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 Então, deixa eu só pegar um pouquinho mais bacana. Então, deixa eu pegar um pouquinho mais bacana. Eu vou pegar um pouquinho mais bacana. Esse remédio foi com todo o esforço dela e ela contou para mim. Quando eu mais precisei, ela me ajudou. Ah, sim. Dizem que me chamou para cá. E você acha mesmo que eu queria cair nesse jogo em seu? Só porque eu trabalho para você? Ah, eu não acredito nisso. Só porque eu fiz isso tudo, você acha mesmo que eu iria ficar com você? Sim, mas você deu uma ideia que sim. Eu acho que é todo o nosso coiso. Vamos lá. É a missão da história. Eu fico no nosso caso, a missão da dificuldade. E ela não me largou. Ela me ajudou com tudo que eu percebi. Mas o que tem? Ela nem vai saber. Você acha mesmo que eu iria fazer uma coisa que me confessou que eu fiei a mim? A lealdade que ela tem a mim? Ah, eu não acredito. O que você está fazendo aí? Olha, eu gostei ele. Vai embora da minha casa. Eu não quero nem ver vocês mais. Eu vou mesmo. Meu amor. Senta aqui. Eu não quero te falar uma coisa. O que é isso? Não, amor. Isso aqui eu estava fazendo comida. Mas esquece isso aqui. Esquece tudo. Porque eu já sei o que você vai me falar. Eu ouvi tudo. Eu estava o tempo todo lá atrás da porta escutando. Ela mexeu com você. Ela queria te usar. Está tudo certo, meu bem. Eu não tive culpa. É sério. Eu sei, meu bem. Inclusive, eu achei a sua posição muito de homem honrado. Eu não poderia fazer isso com você. Você não merece isso. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito feliz pela sua atitude, a sua postura, meu bem. Aliás. Só que eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu também tenho. Nós perdemos um trigo. Ah, mas pelo menos eu tenho você. E eu tenho você. Já basta. Isso não é que o emprego nós conseguimos. Está bom? Verdade. Adivinha quem é? Matheus? Não. Arthur? Você sabe quem é. Não, não sei quem é. Adivinha. Você consegue. Vamos lá. Não sei quem é. Vamos. Miguel? Você me viu estes dias. Aonde? Ah, você sabe. Vai. Eu sei na memória que você consegue. Daniel? Não. Vai, você consegue. Você viu estes dias, ué? Gabriel? Não. Não sei quem é. Vai. Eu sei na memória. Você consegue. Não estou lembrando, não. Uai, você não lembra de mim. Logo. Oh, moça. Perdão. Nossa, eu tenho que prestar mais atenção. Vai que você machuca alguma pessoa. Confundi. Desculpa. Você quer outra pessoa. E conseguiu? Consegui esse celular que é bom. É. Novinho. Não mesmo. É, mas... É bom o celular mesmo, mas está com senha. Não tem o que fazer com isso aqui, não. Ah, eu tive uma ideia. Já sei como é que eu vou conseguir isso aqui. Como é que você vai desbloquear isso aí? Peraí, peraí, rapidão. Moça. Ai, ainda bem que eu te alcancei. Eu achei esse celular no chão. Eu acho que ele é seu, não é não? Você perdeu o seu? Uai, é o meu celular mesmo. Será? Você tem certeza? Tenho, é ele mesmo. Dá uma olhadinha, vê se é ele. É ele? Eu conheço o meu celular? Me fala a senha. 090709... Deu errado, moça. O celular não é seu mesmo, não. Como deu errado? O celular é meu. Sinto muito. Moça, é meu celular, por favor, me devolve. Consegui. Sério? Aham. Como é que você conseguiu isso? Eu tenho um dom. Destrave aí. 090709. É... Conseguiu, hein? Vamos. Bora, bora, bora. Os dois delinquentes estão presos por... Não! Quadrilha. Você estava pensando que eu ia ser mais uma vítima de vocês? Isso era só um plano. Já faz tempo que eu vim acompanhando vocês. É melhor não tentar resistir, porque tudo que você fizer só vai agravar a sua situação. ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.